Em relação ao gato e a caixinha, a caixinha é um filme, em Nova York, eu faço um resgate na minha infância, mergulho nas minhas memórias afetivas. A caixinha foi um presente também, da minha tia, e essa minha tia é simbora, a professora, e o gato foi o meu primeiro mal de estimação, o gato. Com relação, eu não conheço, eu não compro, eu tenho algumas referências filmes para Nova York, que são filmes que mexeram comigo, como Central do Brasil, como História da Eternidade, e, em referência literária, eu tenho o Meu Pé de Laranja Língua, que são as referências que eu usei para Nova York. Assim, em relação às mulheres, não é? Não foi pensado, porque não foi pensado por conta de um momento, de um lugar que fala, porque o projeto é antigo, bastante antigo, e só agora, depois de eu conseguir levantar dinheiro, através da Lei Língua Neve, conseguir captar, porque eu consegui produzir um filme, mas não foi pensado especificamente para a Marcia ainda não. Antes da Bárbara responder, só uma cresce, uma pergunta do Orlando, um comentário sobre a pergunta do Orlando, para a reflexão do Lucas. O Orlando lembra quem morre é a mulher, e que as mulheres são mais fortes para resistir. Eu acho que se morresse o personagem masculino, e ela vestisse as roupas dele, era mais um filme sobre uma mulher, mesmo idosa, se masculinizando, para aguentar a vida num lugar afastado, isolado. Na medida em que é um homem idoso que se desconstrói, veste o vestido da mulher e passa o batom, eu acho que o filme ganha uma potência, ganha uma força metafórica maravilhosa. Então, eu acho que se ele morresse e houvesse a inversão, não sei se você concorda, eu creio que concorda, tanto que fez assim, mas aquela sequência, eu fiquei assim, sabe, eu morri com aquele homem enorme, como o filme mostra, todos os corpos, todos os diminuídos. E também, daquele tamanho, dentro daquele vestido, de passão, daquele batom, é a poema feminina, né, eu fiquei muito emocionada. Precisa responder, Rosário, já responde ela. Não, na verdade, eu escrevi o boteiro do Ministro de Miriam no interro, no velório, no interior de São Paulo, que é na cidade de Caterascar. Foi bem curioso, porque é um velório de uma amiga da minha mãe que eu nem conhecia. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas estavam ali lidando com esse corpo, né, com o velório e tal, de uma forma muito curiosa, assim, né, O caixão tava ali e as pessoas estavam, tipo, ah, vão tomar seis dias amanhã, amanhã, assim, quem, pô, sei lá, quem tem que passar 15 anos, assim, né. É uma coisa meio dispersa, assim, né, e um corpo no meio, escondido no chão e tal. E aí, eu fiquei reparando nesse interro, fiquei pensando sobre ele, na verdade, e fiquei, na verdade, comecei a escrever como se fosse, sei lá, uma crônica, não sei lá, não sei lá, mas a ideia era eu falar um pouco sobre o que aconteceria se a vida e a morte se encontrassem, se fosse, se tivesse uma materialização, né. E pronto, eu escrevi até meio uma fábula, assim, de dois senhores que moravam afastados, e aí um era a morte e o outro era a vida. Então, a verdade é que subjetivamente, a Miriam, que é a Camila lá do lado do filme, ela meio que representa a vida da casa, né, a mulher, né, enfim. E o Tunico meio que representa a morte, assim, um cara mais escuro, mais frio, mais, né. E aí, quando a vida morre, né, a morte tem que buscar o seu lugar no sol, né, assim, no seu lugar no, no seu encontro consigo mesmo. E aí, nesse encontro, nessa busca, ele acaba voltando a ser a vida, entendeu? A morte se transpõe para ser vida, assim, se coloca nesse lugar. Então, a opção, na verdade, dele se vestir de mulher e dela morrer é mais sobre isso, entende? Do que sobre a mulher, ou, óbvio, podia ser, tem uma cabra no filme, por exemplo, que é isso, assim, subjetivamente, a cabra é a representação de um animal que representa a solidão, né, porque a cabra é um animal um pouco mais sozinho do que um cachorro que anda, um passarinho que anda em grupo e tal. Então, eu acho que o filme tem várias subjetividades, né, então, ele dorme na cama dela, quando ela está morta, tem várias brincadeiras, né, e acho que essa coisa dela morrer e dele ficar vivo é basicamente essa coisa da morte, né, então. Falar tanto dos gatos e não falar daquela cabra tão mansa, daquele, é um bode ou é uma cabra? É uma cabra, chama-se de uma cabra. É, a gente estava querendo, a Eliana, sabe? A Eliana, sua assura. Mancinha, mancinha, Antônico, com aquele comando, toda a carícia a ela, ela fica quietinha, é uma coisa encantadora. Fala. Bom, sobre a questão do feminino, eu acho, assim, todos os filmes que eu fiz, que eu dirigi, que eu fiz três curtas, que vou fazer, no ano que vem, meu primeiro longa, e, bom, o cinema que eu fiz é o meu olhar e sobre questões que me tocam. Todos os filmes que eu fiz foram situações que eu vi. No caso desse filme, por exemplo, eu tinha uma vizinha, que todo dia eu via ela saindo para pegar um ônibus, quando eu ia para a universidade, e o tempo que eu ficava esperando, ela ia para algum lugar e voltava. E aí, um dia, eu perguntei para o corteiro o que ela estava fazendo, e ele falou, não, ela desce de ônibus até a praia para secar o cabelo e volta. Uma senhora de 78 anos que era aposentada. Isso foi o meu start para escrever essa história, sobre uma mulher que andava de ônibus e descia à praia, e depois subia para casa para secar o cabelo. O meu filme anterior era sobre uma menina muda e a relação dela com... Da saída de casa para a escola e a percepção dela. Ou seja, eu acho que, para mim, é algo muito orgânico, são questões que me interessam, questões da vida que me interessam, que me são importantes. Então, é isso, assim. Eu observo muito as coisas e são esses pequenos startes que me fazem escrever. E do longa, você pode falar o start? Eu não posso falar. Posso. É uma montanha infantil, na verdade, conta a história de três amigos, é um cold movie, que saem com os avós para ir para uma romaria. E aí, tudo o que acontece nessa viagem com essas três crianças, a gente ganhou um BO infantil, e aí conta a saga dessas três crianças descobrindo uma viagem de carro com os avós, com o que eles vivem, as questões deles, que também foi uma situação que eu vi numa praia, quando eu fui viajar, e vi três crianças que tinham viajado com os avós e que construíam uns barquinhos que ficavam brincando na beira da praia. E essa situação me chamou a atenção, eu fiquei fotografando eles, achei legal, comecei a conversar com eles, descobri que eles estavam fazendo uma viagem. A partir disso, eu comecei a escrever esse roteiro. Eu escrevi um curta que tinha ganhado, que ganhou há, sei lá, 15 anos atrás, aquele edital para ter criança, e aí desenvolvei para a longa e a gente ganhou agora. Como é que vai chamar? Chama Reisado Mildim. Reisado Mildim. Isso. Você se...